Oi galera, aqui eu mais o Heitor, agora nós vamos fazer uma amoeba. O Heitor está aqui comigo hoje e ele quando vem pra cá a gente faz massinha e hoje nós vamos experimentar fazer amoeba. Ainda não fizemos, é a primeira vez, vamos ver o que vai dar. Aqui ó, vamos usar cola, tinta guache e água boricada. O Heitor já espalhou as tintas tudo aqui, ele está achando que a gente vai fazer tudo quanto é tinta. Mas a gente vai fazer, mostrei pra vocês, mas não apareceu, né? Quando vocês vão fazer um montão. Fazer um montão. Vamos começar. Vamos começar. A vovó vai colocando e você vai deixando, tá bom? Tá. Então vai. A gente não achou, essa cola é cola de colégio, viu gente? E como nós não encontramos uma cola maior, a gente vai usar essa pequena. Agora, você vai querer preto, é? Vamos fazer azul, fica mais bonita. Depois a gente faz outra preta, tá bom? Hum! Agora, vamos colocar um pouquinho de tinta espalha. A vovó vai colocar pra você e você vai mexer. Pronto. É só pra dar cor. Agora mexe, Heitor. Vai mexendo. Mexer pra ficar bonita. Eu quero de muita cor. Ah, é? Não, mas você vai fazer uma cor de cada vez. Então vamos lá. Agora a gente vai acrescentar a água boricada. Que é pra ela dar o ponto. Tem que mexer rápido. Tem que mexer rápido. Isso. Muito bem. Agora vamos pôr o banho. Não. Não, depois nós vamos fazer o branco. Por enquanto vamos fazer só o azul. Cada vez a gente faz uma cor, né, menina? Ah, tem mais azul. Azul claro. Tem mais azul. É, azul claro. Aí, vai mexendo. Ainda não engrossou. Você tá vendo? Deixa a vovó dar uma mexidinha. Vou usar esse aqui pra me ajudar. Porque eu acho que você tá mexendo. Tá fraco. Tá fraco. Com mexida. Olha o meu dedinho. Ah, seu dedinho sujou. Não tem problema, não. Com o dedinho. Tem nada. É assim. Você acha que tem? Tem não. Agora espera aí. Não tá querendo engrossar, hein, pô? Não? Não. Vem engrossar. Vem engrossar. Tem que engrossar. Agora vamos pôr? Não. Essa aí nós não vamos pôr, não. Vamos fazer... Depois nós vamos fazer uma branca. Tá certo? Esse, 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 esse. Vovó. Oi. Agora? Não. Depois nós vamos fazer o branco. Por enquanto é só o azul. Vovó, mexe não. Mas não tá dando... Eu vou botar... Oh, esquece. Não dá. Vem pra na sua roupa, não. Aí, mexe. Mexe rápido. Agora? Não, tá querendo dar o ponto. Tá. Vamos mexendo. Tá querendo. Agora... Tá azul. Tá azul, pois é. Igual na água. Deixa. Deixa misturar. Deixa misturar. Mistura. Tá fazendo barulhinho. Vovó. Oi. Põe mais não. Vai acabar. Vovó, deixa eu tentar. Tá bom. Mexe. Agora. Mexe? Agora. Não. Não tá engraçando. E ele se olhando lá. Oi, Vovó. Esse. Ai, ai. Vovó, venho. Espera aí, irmão. Nós vamos fazer primeiro uma cor. Depois a gente faz a outra. Tá. Você entendeu? Tá azul aqui. Tá azul, pois é. Vovó, chega. Você tá gastando. Ó, tá vindo a água. Foi. Tô rindo de você. Diz que eu tô gastando. Tem que gastar, senão não faz. Foi você. Vovó, deixa agora. Vamos testar com a espuma pra ver se vai funcionar. Porque esse aí não funciona. Vamos mexer. Minha senhora, essa água boricada da senhora não tá vencida, não? Não sei. Deixa eu. Deixa eu, Vovó. Ai, tá fazendo. Tá fazendo. Tá fazendo, ó. Vamos. Deixa. Deixa, Vovó. Deixa eu. Mexe, mexe. Ó, tá ficando boricada. Tá lutando, ó. Tá virando, é um peixe. Tá virando um peixe. Ó, tá grudando. Deixa eu fazer. Então. Por que tá grudando? É porque tem que grudar. Porque a moeda, ela gruda mesmo. Olha aí, ó. Ó. Aí ela tem que soltar da vasilha. A hora que ela soltar, aí ela tá boa. Ó. Ó, tá pra soltar. Ó. Vamos acrescentar um pouquinho agora de boricada pra ver o que que vai dar. Ó, mas ela tem que desgrudar. Ela tem que desgrudar da vasilha. A hora que ela desgrudar, aí vamos colocar mais um pouquinho de espuma. A hora que ela desgrudar... De barba? É, espuma de barba. Uhum. O papai tem? Tem, né? Oi, galera. Tudo bem? A gente tá fazendo... A gente já começou. Vovão, vamos pôr esse. Vamos. Depois nós põe. Depois nós... Vamos, vamos. Vamos mexer. Vamos mexer que tá quase dando ponto, ó. Tá quase dando ponto, ó. Tá quase dando ponto, neném. Ai, que beleza. Olha, olha aí, ó. Tá soltando. Ó, agora mesmo ela vai soltar direitinho. Pô, pô. Oi. Quando ela soltar... Ah, 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 vamos pôr. Então, destampa aí pra gente pôr. Aí vai ficar mais claro, neném. Esse não fica. Fica. Fica claro. A gente vai pôr esse agora. Aí, pôs. Agora a gente vai pôr. A gente já pelou? A gente já empilou? Né? É. Peraí, nós estamos gravando. Agora você não pode fazer... Fazer essas coisas feias, não, tá? Agora não pode, Heitor. Vai filmar. Agora vai filmar. Aí não pode mais, não. Vová. Vová, aqui. Não, olha aqui, gente. O que que deu? Não deu nada, porque o Heitor teve que enfiar não sei quantas cores de tinta. E aí o treino funcionou. Então, eu vou ficar gravando pra vocês. Eu gravei, eu vou pôr, só porque foi ele que gravou. E aí, ele... Calma, calma. Aqui. Vocês estão vendo? Então... Tá vendo. Ele quer misturar todas as tintas. Então, não sei... É uma de cada vez. Vocês estão vendo? A situação? Opa, não é isso tudo. É só um pouquinho. Vocês estão vendo por que que não deu certo? É porque ele já pôs preta. Agora ele pôs vermelha. Então, não tem como. Eu só vou deixar esse vídeo... Vai ter como? Pra vocês verem o tanto que ele é espontâneo, o tanto que ele gosta de fazer as coisas. Essa vai ser bem bonita. Essa vai ser bem bonita e você vai ver. Vai. Por exemplo, despede da galera do YouTube. Tchau. Eu vou te pedir. Abaixo. Beijo. Joga beijo também. Beijo. Beijo, galera do YouTube. Tchau, a gente vai fazer. Gente, vocês viram o tanto que ele é lindo? Que ele é maravilhoso. Esse neto, né, vovó? Lindo demais. Beijo pra todos vocês. Nossa, tá aí no vermelho. Tchau, tchau.